Lutamos com armas de fé E nada irá resistir Enquanto adoramos Eu creio, você crê E em meio às tribulações O nosso Deus, o nosso Deus é vencedor Onde está a juventude mais apaixonada desse planeta? Diga! Vitorioso és O Seu nome infalível é Os gênios vêm e vão Teu trono acima está Seu nome imutável és O céu não prevalecer E nada irá E eu Te adorarei E que as Suas mãos aos céus Levar isso E moradas vão estremecer Cadeiras, cadeiras E não se ouve Enquanto adoramos Vitorioso és E na tempestade estás O Seu nome infalível é Teu trono acima está E o Seu nome imutável és Incomparável és Incomparável és Não há outro como Tu Te adoramos Te exaltamos Te adoramos Te exaltamos Pegue a sua voz, diga como um troféu Como um troféu Gratioso Deus Virei aos céus Mostra outra vez Pode ser mais forte Na qual é o teu mundo é? Como um troféu Por ela sua Virei aos céus Mostra outra vez Amor Gratioso Vitorioso 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 Que a minha consiga É que o sasso E como é que é que é o amor E como é que é o amor E que se abram os céus E que se abram, que se abram os céus E que se abram os céus E que se abram os céus A nossa fé E só em mim E que é o sas E a nossa fé E os céus 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 E deixa o céu Descer Deixa o céu Descer Deixa o céu Descer Pega suas mãos aos céus Se você ora em espírito Abra sua boca Começa a orar em espírito No seu lugar Segura, banda Segura Até que a gente consiga ouvir Tão, tão misturado Tão embolado O som de línguas Repartidas como de fogo Abra sua boca Ora em espírito No seu lugar Aleluia 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 Deixa o céu Descer Deixa o céu Descer Deixa o céu Descer Aqui e agora Deixa o céu Descer Deixa o céu Descer 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 Deixa o céu Descer 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 Oh, deixa o céu descer Sim, Deus, deixa o céu Inunda-nos, inunda-nos Inunda-nos, inunda-nos Inunda-nos, inunda-nos Pois Teu, Teu é o reino Teu é o poder e Tua é a glória pra sempre Amém Teu é o poder e Tua é o poder e Tua é a glória Teu é o poder e Tua é o poder e Tua é a glória Teu é o poder e Tua é a glória Teu é a glória e Tua é o poder e Tua é a glória As minhas lamparinas estão acesas E eu só estou esperando O barulho dos Teus passos em direção à porta É só bater que eu vou abrir E eu vou abrir Eu já coloquei Estou só te esperando Vem, vamos casar Maranata Maranata As minhas lamparinas Estão 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 Eu só estou esperando O barulho dos Teus passos em direção à porta É só bater que eu vou abrir É só bater que eu vou entrar É só bater que eu vou entrar É só bater que eu vou entrar Liga a Sua voz Eu já coloquei Eu já coloquei As minhas vestes Eu estou só te esperando Vem, vamos casar Maranata 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 Eu já coloquei Estou só te esperando Vamos, vamos casar Maranata 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 Estou só te esperando Maranata 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 Que era lindo assim Teu amor, que meu Deus Espera a dor Pode morar Tem fogo E tem fogo Nos olhos Eu não Que era lindo assim Que era lindo assim O meu olho Espera a dor Pode morar Tem fogo E tem fogo Nos olhos Espera a dor E a dor E a dor E as suas mãos ao céu e diga Jovem 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 Adonai Vamos estremecer a estrutura deste lugar Ergue a sua voz, diga em minha fé E ao pé Eu já dei Shirei, Shirei Adonai E a fé E a fé E a fé Y a fai É que Eu Se adorarmos, se adorarmos Deus se manifestará Se buscarmos, Deus se manifestará Se clamarmos, Deus se manifestará Se adorarmos, Deus se manifestará Se buscarmos, Deus se manifestará Se clamarmos, Deus se manifestará E se adorarmos, Deus se manifestará E se clamarmos, Deus se manifestará Se adorarmos E se buscarmos Se clamarmos E a fé se manifestará Se lhe se manifestará Rafa, se manifestará Se manifestará Declare E a fé se dê Rafa, se manifestará E a fé se manifestará Se manifestará Rafa, se manifestará Se a igreja declare E a fé se manifestará E a fé se manifestará Mais uma vez Pega as mãos ao céu Oh, 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 oh Yesu, Yesu Yesu Oh, 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 oh Levante o nome dEle Levante o nome dEle Nome sobretudo, nome Jesus Jesus Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yesu 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 Oh, oh, oh Yesu 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 Oh, oh, oh O mais velho entre Milhares O mais velho entre Milhares O mais velho entre Milhares O homem mais notável O descendente O descendente O homem mais notável O descendente O homem mais notável E ele ama Que roncha Que roncha o erro Na perna estremeça Que roncha o erro O descendente O descendente O descendente O descendente O milagre Vamos, declare, eu ainda, eu ainda tenho Eu ainda, eu ainda tenho Pode vir, pode vir, pode vir Vamos, eu ainda tenho fome Pode vir E nos tornamos responsáveis Pega suas mãos aos céus e diga Nos tornamos A chama Faça um compromisso com Ele, diga Nos tornamos, nos tornamos maduros responsáveis Nos tornamos, nos tornamos A chama Pra gente finalizar Liga Vem fazer Vem fazer O que nenhum homem fez Vem fazer O que a história nunca viu Com toda a sua intensidade Aumenta, vamos Vem fazer Vem fazer Aviva a luz Aviva a luz Vem fazer Vem cumprir Vem A terra E A terra Tama Tira um pé do chão A terra e a terra A terra e a terra Chega mais uma vez Queremos ver A chuva descer Ei! Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia Esse lugar está cheio de adoração E a adoração está subindo E o céu está descendo A igreja Se reúne em adoração Comece a adorar ao Senhor Comece a dizer palavras, meu amor Comece a declarar Vem com fogo em toda a sua vida Fogo e glória Fogo e glória Vem com fogo Aleluia! Vamos! Fogo e glória Fogo e glória Fogo e glória Vem com fogo Vem! 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 Levante as suas mãos Santas Comece a profetizar Nos céus Nos céus Essa nação Nos céus Estão abertos Vem com fogo Comece a profetizar Comece a profetizar Em todos os estados Essa nação Comece a declarar Vem com fogo e glória Comece a declarar Que a unção Do bom e selvagem Está sob a igreja Comece a profetizar Comece a declarar Avivamento Comece a declarar Santidade Comece a declarar Paternidade Cumulidade Olha para mim aqui Você não tem noção Você não tem noção O quanto essa conferência é profética Nesse tempo Nós vamos fazer um negócio aqui Não é possível, não é possível Nós vamos ficar aqui Dois minutos em adoração sem parar Só com as nossas vozes Só com as nossas vozes E que potestade você não repreende Você adora e ela se afasta E você vai trazer expressões de adoração O quanto você o ama Reafirma o senhorio de Cristo na sua vida Vou marcar aqui dois minutos Dois minutos, só dois minutos Você não vai parar Você não vai parar Você vai ser resiliente Você vai adorar Vai rasgar o seu coração Vai demonstrar a sua afeição por ele Vamos lá Seja adorado senhor Não existe outro Deus além de ti Sinta, 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 sinta Vamos, 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 vamos A noite está incendiada Vamos, 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 vamos A noite está incendiada Amém. Messem, casações. Vamos cantar. Entra. A preparação. Vem cá de cúmula. Aleluia. 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 São as nossas vozes. A Ele é glória. 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 A Ele é glória. 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 Pense nas ações e declare a Ele a glória. Pense ações e declare a glória.